Qual a chance do meu filho ter transtornos de ansiedade, se eu tenho? A gente sabe que existem genes hoje relacionados à ansiedade. Há muitos grupos de estudo hoje estudando apenas a parte genética ligada à ansiedade e a influência que isso tem no desenvolvimento. A herdabilidade de forma geral dos transtornos de ansiedade está aí em torno de 40%. A chance de um filho de alguém, vamos pensar em um parente de primeiro grau, de alguém que tem transtorno de ansiedade, ter quadro de ansiedade é 4 a 6 vezes maior do que o parente de primeiro grau de quem não tem. Mas já já eu vou dar boa notícia, tá gente? Mas hoje a gente sabe que 70%, 70% da influência para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade é do ambiente. E a gente está falando de um termo chamado epigenética. A epigenética é um termo que a gente usa quando a gente está falando da influência do ambiente naquele gen. Mas a boa notícia sobre a epigenética é que o estilo de vida dessa pessoa, o acolhimento dessa pessoa, o reconhecimento dessa pessoa sobre o que ela sente, o reconhecimento das emoções como válidas, porque não tem nada pior do que alguém invalidar o que você sente. Talvez alguns de vocês, com quadros ansiosos, já receberam diagnóstico de frescura, falta de louça, falta de Deus, falta de namoro, falta de amor, várias coisas, não já receberam? Muita gente faz isso, fala esse tipo de besteira, né? E isso é o não reconhecimento, o não reconhecimento de fato desta emoção como sendo importante da emoção do medo. Então, se você tem alguém, você sabe que você já tem um transtorno de ansiedade. E você tem filhos, e você tem medo que essas pessoas desenvolvam, porque você se preocupa com isso, porque você ouviu hoje que a chance do seu parente de primeiro grau é maior de desenvolver, você já vai ser diferente em relação a como foram com você. E proporcionar para esse filho, para essa pessoa, uma segurança maior no que diz respeito ao reconhecimento das emoções. Ser uma pessoa que contribui para que nesse núcleo e nessa família, respeite-se o que se sente, e não negligenciar o que se sente, porque a negligência é um fator que contribui para ficar-se mais assim. A gente sabe que hoje em dia já existem genes que a gente sabe que são relacionados, e aí eu vou dizer para vocês porque é tão difícil identificar e bloquear, né? A gente tem genes relacionados à agorafobia, ao medo de passar mal, ao medo de ter crise. A gente tem genes relacionados a quadro de pânico, genes relacionados a transtorno de estresse pós-traumático. Mas por que é tão difícil a gente chegar e dizer, ok, identifica esse gene, vai lá e pega aquilo ali e tira da minha vida? Mas por que não dá? Porque para você identificar isso e saber como é para cada pessoa, existe uma série de outras coisas, como por exemplo, variações e quantidades de cópias dos genes que nós temos, desses locais do nosso código genético. Entende? E por conta dessas variações, fica muito difícil a gente dizer, é bem aqui, nesse pedaço desses infinitos genes, é nesse pedaço aqui que está a alteração, que essa pessoa vai ter a agorafobia. Porque a gente sabe, e nesse contexto da epigenética, né, que eu falei para vocês, nesse contexto de que o ambiente influencia, a gente sabe que muitas vezes você pode carregar genes, ou seja, isso é o que a gente chama popularmente de predisposição, né? A gente pode carregar esses genes. Mas a gente, normalmente, manifesta apenas baseado naquilo que se vive. E aí entra o que eu falei como item 1, e se você chegou agora sobre história familiar, depois você vê, ela vai ficar aqui gravada, tá? A gente entra, então, no nosso terceiro item, que é a experiência sociocultural e religiosa. A gente entra, então, no nosso terceiro item, que é o 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 que é.